Diométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado, solicito a sua subscrição, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes e-mails e enviados pelo fale com as comissões da senhora Vânia Denise, Social Mídia das Regiões de Ponte Nova, Serra do Caraça e João Molevati, solicitando providências para que o governo estadual esclareça a essa comissão os critérios do pacote de rodovias do edital nº 117, de 2022, do senhor Fábio Alves da Rocha, solicitando providências para o cumprimento do trajeto e quadro de horários da linha que opera o trecho Bairro Jardim Aeroporto até o campus da Faculdade Educacional Santa Clara, em Alfenas, e do senhor Luiz Gustavo Moreira Ramos, solicitando providências para a retomada das obras do trecho da rodovia que liga Três Pontas à Varginha. A presidência comunica que tornou sem efeito a aprovação do requerimento da comissão 1005, de 2023, por ser idêntico ao requerimento de comissão 758, de 2023, previamente aprovado pela comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 1366, de 2023, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a Rádio Clube de Campo Belo, pelos 75 anos de sua fundação, o autor deputado Duarte Bixi. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 1421, de 2023, em turno único, requer seja encaminhado ao DR, pedido de providências para instalação de sinalizador ou faixa elevada no quilômetro 31 da rodovia MG 347, no município de Pedralva, acompanhado de abaixo-assinado dos moradores do bairro São Domingos, que alertam sobre a ocorrência de acidentes e mortes no local. O autor deputado Duarte Bixi, em votação, requerimento. O deputado dos deputados que o aprovam, como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 1446, de 2023, turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado e ao secretário do Estado de Infraestrutura e Mobilidade e ao DR, pedido de providências para que o asfaltamento da estrada de acesso ao Distrito de São João da Vereda, na LMG 654 e ao BR 365, seja incluído no programa Provias. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação das proposições da comissão. A presidência passa a apreciação dos requerimentos recebidos na última reunião da comissão. Requerimento de comissão 1.300, de 2023. Excelentíssimo, eu sou o presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Abas Público. O deputado que subscreve requer no artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência de convidados, conjunta com a Comissão de Minas e Energia, para debater sobre a melhoria e expansão do trecho da ferrovia que liga a cidade de Corinto a Salvador, administrada pela VLI Multimodal S.A. Sala de Comissões, deputado Gil Pereira. Em votação, requerimentos. Deputados com a prova, como se encontram, aprovado. Requerimento 1.372, de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR, em Belo Horizonte, pediu de providências para a devida fiscalização das condições de transporte rodoviário oferecido pela empresa Aviação Gardênia, especialmente das linhas que fazem o trecho sul de Minas a Belo Horizonte. Sala de Comissões, 24 de abril de 2023. Deputado Mauro Tramonte. Em votação, requerimentos. Deputados com a prova, como se encontram, aprovado. Requerimento 1.448, de 2023. Deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado a ser infra pedido de providências para que a tarifa de pedágios das rodovias do sul de Minas seja baseada nos valores aplicados na rodovia Fernandia, entre Belo Horizonte e São Paulo. Requer ainda que o valor das tarifas sejam atualizados somente após a entrega total da infraestrutura pactuada. Sala de Comissões, 26 de abril de 2023. Deputado Mauro Tramonte. Em votação, requerimento. Os deputados com a prova, como permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento 1.450, de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado a ser infra em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam exigidas as instalações de rampas e de escapes ao longo dos trechos das rodovias do sul de Minas concedidas pelo Estado. Sala de Comissões, 26 de abril de 2023. O deputado Mauro Tramonte. Em votação, os deputados com a prova, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 1.456, de 2023. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Transportes, Comunicação e Abras Públicas. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providência para que adie o leilão da concessão do lote 3 de rodovias estaduais e reinice todo o processo de concorrência, visto que a audiência e a consulta pública realizada no âmbito da licitação citada não atendeu aos requisitos legais de alcance, de abrangência e de participação da sociedade civil, e não escutou adequadamente as demandas da região, do entorno do Lago de Furnas, conforme demonstrado na audiência pública realizada por esta comissão no dia 26 de 4 de 2023, e nas audiências promovidas pela Associação dos Municípios do Lago de Furnas, em janeiro desse ano. Sala de Comissões, 26 de abril de 2023, deputado Luizinho, em votação, requerimentos, deputados com a prova, mas como se encontra, aprovado. Requerimento 1482 de 2023, a deputada que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providência para restauração integral e consequente restabelecimento da ponte situada na IMG 170, que liga o município de Lagoa da Prata, da BR-262, sobre o Rio Jacaré, que se encontra interditada por mais de um ano. Sala de Comissões, 26 de abril de 2023, deputada Lohana, em votação, requerimentos, os deputados com a prova, permanece como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 1515 de 2023, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DENIT, em Belo Horizonte, pedido de providências para a recuperação da pista da BR-381, em Caetê, no distrito Roças Novas, na região metropolitana de Belo Horizonte, em caráter emergencial. Além de ações em troncamento e concretagem imediatas, é importante uma avaliação rigorosa do que vem ocorrendo em medidas estruturais e permanentes, já que o trecho recebeu intervenções recentes, incluindo a duplicação no ano de 2020. Sala de Comissões, 28 de abril de 2023, deputado Celino Sintroceu. Em votação, requerimentos, deputados com a prova, permanece como se encontra, aprovado. Requerimento 1517-2023. O deputado que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para terceiro regimento interno, seja encaminhada à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAING, em Belo Horizonte, ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja encaminhada a relação de problemas apontados pelos produtores rurais em consulta interna, que serviu de subsídio a palestra sobre a malha viária do Estado em painel do debate público, mundo agro, negócios, ambientes e desafios, realizada no dia 27 de abril do corrente ano para os devidos encaminhamentos. Sala de Comissões, 27 de abril de 2023, deputado Raul Belen e deputado Antônio Carlos Arantes. Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento. O deputado ficou a própria, o que eu disse como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 1562 de 2023, a deputada subscreve, requer a vossa silêncio no termo do artigo 103, parágrafo terceiro, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR em Belo Horizonte, pedido de providências para a realização de devidas manutenções da MG 431, especialmente no trecho próximo à cidade de Itaúna e Itatiaio Sul. Sala de Comissões, 28 de abril de 2023, deputada Lohana. Em votação, requerimento. Os deputados ficou a própria, o que eu disse como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 1565 de 2023. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9, concomitante com o artigo 233, parágrafo 12, do regimento interno, seja encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Edificações de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, pedido de informações acerca do processamento das multas aplicadas no Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, deverá ser informado o volume de recursos arrecadados com multas no Estado de Minas Gerais por ano, no período de 2018 a 2022, discriminando por tipologia e ainda detalhando o montante auferido de multas a partir de radares instalados no Estado de Minas Gerais sob jurisdição do governo do Estado de Minas Gerais, detalhando ainda o valor recolhido aos cofres do Estado de Minas Gerais e aos municípios. Informar ainda se há empresa contratada para instalação e manutenção de radares em rodovias estaduais de Minas Gerais, valores contratuais e custo da instalação, quem arca com essa instalação. Havendo tal contratação, fornecer cópia do contrato, informar qual percentual é o do Estado e qual percentual é destinado à empresa responsável pela instalação e manutenção dos radares, além da destinação dos valores arrecadados pelo Estado. Caso haja empresa contratada, enviar informações da execução contratual, tais como cronograma físico-financeiro, valores desembolsados pelo Estado, empenhos, notas fiscais e relatórios de medição que lastrem os valores cobrados nas notas fiscais. Assim, faz-se necessário o envio de informações referentes ao processamento das multas do Estado, perpassando pelo monitoramento, arrecadação, gestão e aplicação dos recursos auferidos. 29 de abril de 2023, deputado Lucas Lasmar. Em votação, requerimentos, deputados com a própria discussão do encontro, aprovado o requerimento. 1.584 de 23. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, pago 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR em Belo Horizonte, pedido de providência para recapeamento asfáltico da rodovia que liga Patrocínio Silvano, especialmente no trecho conhecido como Rodovia Professor José de Novaes. Sala de Comissões, 2 de maio de 2023, deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, os deputados com a própria, como se encontram, aprovado. Passa a presidência, nesse momento, para a leitura de requerimento de minha autoria para o deputado Sérgio Sintrossel, mas, antes disso, agradeço a presença do deputado Cásso Soares, líder de governo, um deputado brilhante que tem feito um belo trabalho na Assembleia nos últimos anos, em especial neste ano, também nos dando a satisfação de ser o nosso líder aqui na casa. Obrigado por dar condições dessa comissão hoje estar aberta para podermos aqui avançar em proposições importantes para Minas Gerais. Requerimento da Comissão, 1.758 de 2023. Sérgio Sintrossel, Sr. Presidente da Comissão de Transporte, Comunicação de Obras Públicas, o deputado que esse subscreve requer a V. Exª, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública para debater com a presença de representantes do governo, com representantes do Executivo e Legislativo Municipal de Ouro Preto, sobre a implantação do aeroporto regional dos Inconfidentes, no distrito de Casa Branca, Glaurá, no município de Ouro Preto. Sala de Comissões, 9 de maio, deputado Tiago Cota. Em votação, os requerimentos, os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Tiago Cota. Agradeço, meu querido amigo, companheiro, deputado Sérgio Sintrossel, pela condução, e digo a você, ao deputado Castro, e a todos que estão presenciando essa audiência, a importância desse requerimento. Nós estamos vendo aí esse debate da questão dos aeroportos na nossa capital. Nós estamos vendo também um congestionamento de aviões, e, sobretudo, monomotores no aeroporto aqui de... Carlos Prats. E eu estive, há alguns dias, no governo do Estado, dando a opção para que a gente pudesse debater sobre como... sobre a possibilidade de levarmos esse aeroporto para o Ouro Preto, uma vez que o Ouro Preto já tem um plano de estudo aprovado, uma licitação aprovada, já tem o espaço, e eu acredito que vai trazer uma alternativa para Minas Gerais. É uma cidade que está muito próxima a Belo Horizonte, fora que nós, com isso, também conseguimos promover o turismo na nossa região. Ouro Preto é uma cidade reconhecida mundialmente, e eu acredito que será benéfico para a questão turística e de geração de emprego e renda para a região dos inconfidentes, e também para a questão de logística, de transporte aéreo para a nossa Minas Gerais. Nesse momento, a presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior aprovação, para a posterior apreciação. Requerimento de comissão 1653-2023, da deputada Maria Clara Marra e do deputado Tiago Cota. Requerimento 1725-2025, da deputada Nayara Rocha. Requerimento 1728-2025, do deputado Celinho do Sintrocel. Requerimento 1731-2023, do deputado Maurício. O requerimento 1735-2023, do deputado Celinho do Sintrocel. Requerimento 1759-2023, do deputado Celinho do Sintrocel. E aqui nós temos... Nove requerimentos que se tratam da questão das ferrovias de Minas Gerais, no intuito de darmos celeridade a essa pauta na Assembleia. Requerimentos que estão sendo assinados pelo deputado Tiago Cota, deputado Celinho do Sintrocel, deputada Maria Clara Marra e deputado Charles Santos. A presidência deixa de receber o requerimento de comissão de numeração 1700-2023, os termos do artigo 273, parágrafo terceiro do regimento interno, por guardar semelhança com o requerimento da comissão 1736-2023, previamente aprovado por essa comissão. Indago os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, mais uma vez agradecendo o deputado Cásso Soares por nos abrilhantar com a sua presença nessa nossa comissão. O deputado Celinho do Sintrocel, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.